. 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 Agora acabá-se de ir o Intamarchi, estafado! Vamos agora para a casa! Vou filmar aqui um bocadinho do exterior, não sei que ninguém fecha, vou atravessar Muita macia agora está fantástico! Já aqui novinha para aí desde meados de 2020, mais ou menos, talvez até um pouco depois... Vamos lá então, devagar devagarinho, até ao próximo vídeo que começa já ali à frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!